Olá pessoal, eu me chamo César e estou aqui com meu filho, que se chama Luiz Otávio. Para quem está vendo esse vídeo, isso foi um pedido de um pai que está lutando pela vida do filho. Há um ano o Otávio foi diagnosticado com uma doença degenerativa rara e muito cruel, chamada atrofia muscular espinhal. Eu estou lutando incansavelmente para salvar a vida dele. Pois é uma doença que vai impedindo o desenvolvimento do motor dele e vai enfraquecendo toda a sua musculatura. Hoje existe uma terapia que pode salvar a vida, só que ela tem um custo absurdo. Eu vim aqui hoje pedir a sua ajuda para me ajudar a vencer essa doença. Não é possível que num mundo onde o ser humano dá valor à vida, uma doença possa vencer, a doença do meu filho possa vencer a dele. Então eu vim aqui como pai e como a voz do Luiz Otávio pedir a sua ajuda. A medicação que eu estou lutando se chama Zoolgese, uma terapia gênica que hoje custa um absurdo. 2 milhões e 125 mil dólares. Mais de 9 milhões de reais. Eu não posso desistir assim no meu filho. Então peço a você, que ama alguém, do fundo do meu coração. Ajude a salvar meu filho, porque ele é uma boa na minha vida. E se eu pudesse eu estaria no lugar dele. Mas se eu não posso, eu estou aqui no lugar dele pedindo a sua ajuda. Por favor, de qualquer forma, só me ajuda a chegar nessa medicação. Seja a nossa voz, porque a minha voz e a do Otávio é muito pequena. Mas a gente sabe que a gente pode chegar mais longe. Hoje, eu sou o Luiz Otávio. Estou pedindo a sua ajuda. Me ajude a salvar nossas vidas. Muito obrigado. 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 Obrigado.